Fala pessoal, mais uma oportunidade nessa feita, um lote residencial, um lote para casa É esse lote aqui, do lado desse muro, com o final daquela casa lá daquele muro Aqui ele é 10 de largura, 10 de largura por 20 de comprimento Ele vai desse muro até esse torno aqui 10 de largura por 20 de comprimento, um lote com 200 metros quadrados Um lote com 200 metros quadrados, pessoal Muito bem localizado, ele está já de frente à rua principal E de frente ao parque de vaquejada de Jurassi Onde tem um depósito de Jurassi também, um depósito de material de construção Então ele passa aqui na estrada principal, aqui de frente Ele já fica bem pertinho Já tem energia, pessoal Já tem energia Tem internet, só não tem pavimentação Aqui também tem uma água, uma água particular que passa mais em cima Eu não sei se passa aqui Depois lá na edição eu coloco para vocês se passa ou não Mas na parte de cima passa uma água particular Uma encarnação de água particular Então está aí, esse lote aqui é a documentação toda ok Fica aqui a exatamente mil metros A média de uns mil metros De 800 a mil metros dá pé, 218% da cidade dá uns 1.200 metros E aqui é dentro da cidade, mas é um bairro novo, um pouco afastado Bom conselho lá também, a cidade vem crescendo para cá Então está aqui pessoal, essa oportunidade para vocês Documentação ok Energia, internet Já bem localizado Com várias construções É um bairro tranquilo Uma terra boa Um espaço bom Vocês estão vendo muita chuva pessoal aqui Muita chuva mesmo, as ruas estão assim Muita rua Então está aqui, aqui se chama o loteamento Alto do Açude Loteamento Alto do Açude Como é conhecido aqui Perto das Casas da Caixa Depois do bairro do bairro São Rafael Bairro do Cigano, que também é conhecido também Então eu peço a oportunidade para vocês A pedida aqui pessoal, barato para vender ligeiro 7.500 reais 7.500 o lote Ainda tem o precinho, viu Tem a negociação ainda, o chorinho 7.500 a pedida Um terreno com 10 de largura por 20 de comprimento Um 200 Com 200 metros quadrados pessoal Então está aí essa oportunidade para vocês Olha Aqui Final murado, né Do lado Aqui é o lado dele É o lado Nascente Esse é o lado nascente Aquele é o lado poente A casa feita Ao norte Essa visão Então está aí pessoal Para vocês Precinho Muito acessível 7.500 reais Ainda tem o chorinho O valor ainda é negociável Então está aí O meu contato dele é 87 981 18 1600 Você que gosta do nosso conteúdo Se inscreve aí no canal Ativa o sininho Todas as vezes que Que a gente postar alguma coisa Que eu postar alguma coisa O YouTube vai te notificar Deixa o like O joinha Comenta, compartilha Com os amigos Com a família Nas redes sociais Tem muita gente Querendo uma oportunidade Como essa As vezes Não tem acesso Não sabe do canal ainda Então você compartilhando É muito importante Para estar realizando O sonho de alguém E ajudando a gente Crescer também É isso aí Então é isso pessoal Faça o negócio Também à distância Eu mando a documentação Para o seu endereço Tudo certinho Com transparência Com segurança Reconhecido firme Tudo em cartório Tudo certinho Manda no seu endereço Se você não tiver A possibilidade de vir Não tiver nenhum amigo Nenhum familiar aqui E não conseguir vir A gente faz todo esse processo E manda O lote ele é Levemente inclinado Levemente inclinado O lote Então é isso daí É uma boa oportunidade Pode estar me ligando Não esqueça do DDD Que o DDD é 87 Você bota o código Da sua operadora O DDD é 87 981 18 16 00 Então tá aí pessoal A gente vai finalizar por aqui Vai dar um giro E até o próximo vídeo E uma semana abençoada Para todos vocês Valeu Pessoal Nem soltei a abelhinha Não soltei ela Porque tá muita lama Choveu bastante Tá muita lama demais Ela se mela toda Olha o jeito Olha Doida pra Doida pra descer Olha Olha o jeito Aí tá com muita lama demais Aí não soltei ela aqui não Então tá aí A abelhinha tá aí Fala aí pessoal Fala aí abelhinha Fala aí Fala aí Fala aí